Poma da mão Poma da mão Poma da mão O samba se completa com você Não faz sentido a gente separar Se perder porque eu amo você Só mesmo com você pra dançar Poma da mão O samba se completa com você Não faz sentido a gente separar Se perder porque eu amo você Só mesmo com você pra dançar Deus abençoe Parabéns pelo trabalho E vamos fazer o guarda Vamos fazer o guarda Rapaziada, tamo junto É nóis Alô, negão Seguinte, pra nós é uma honra Participando desse trabalho, dessa rapaziada maravilhosa Que a gente é fã também Toca demais Ó, tamo junto E ó Vale o marido Vale o marido Se prepara Vale o marido Vale o marido Vista de samba e bom bem Obrigado, rapaziada Já é